Olá pessoal, meu nome é Joel Marcos Jesus Palma, eu sou estudante da UFBAN no curso de licenciatura em Química e bolsista no programa institucional de bolsas de iniciação docência, conhecido mais como PIBIT. E hoje venho através desse vídeo apresentar a vocês o trabalho que venho desenvolvendo no Colégio Estadual Almirante Barroso sobre a supervisão da professora Alessandra Cerqueira. Devido à pandemia, os trabalhos realizados no colégio têm sido feitos de forma remota, utilizando os meios de comunicação presentes na internet. Um desses meios de comunicação que se tornou um foco do nosso trabalho é a rede social Instagram, a qual eu e minha equipe, em conjunto com os alunos, desenvolvemos um perfil chamado Focando na Química. Nesse perfil publicamos assuntos relacionados aos temas que temos trabalhado com os alunos nas reuniões assíncronas. O tema que estamos trabalhando atualmente no colégio é a temática Fake News e Divulgação Científica. Pensando nesse tema, eu e minha equipe desenvolvemos uma sequência de idade que é separada em cinco momentos. O primeiro momento conta com a apresentação de uma HQ intitulada As Sombras da Vida com o Pitec, de Maricel de Souza. O segundo momento, nessa sequência, conta sobre a ciência como verdade, a verdade científica. O terceiro momento fala sobre o obscurantismo científico, o negacionismo científico. No quarto e no quinto momento, falamos sobre Fake News e Divulgação Científica. No primeiro momento, realizamos uma explanação da HQ As Sombras da Vida com o Pitec, publicada na revista Mônica, número 129, e de Maricel de Souza. Essa obra é uma releitura do mito da caverna, portanto, a gente retirou alguns elementos dessa obra para relacionar com o fake news, o obscurantismo científico, o negacionismo, e trabalhamos dessa forma com os alunos, e eles amaram e tiveram esse retorno positivo deles. No segundo momento, falando sobre a ciência como verdade, trouxemos um vídeo de Natália Pasternak. E esse vídeo foi uma forma bem mais simples de explicar a eles o que é a ciência, como a ciência se relaciona com a realidade, com a verdade. Então, criamos essa base teórica para explicar o obscurantismo e o negacionismo. Olá pessoal, meu nome é Mery, só tenho 21 anos e sou estudante da UFBA também. Eu faço parte do curso de licenciatura em Química e sou bolsista no programa Institucional de Bolsa de Iniciação da UFBA. Bom, eu também realizo atividades no Colégio Estadual Almirante Parroso, sob a supervisão da professora Alessandra Sequeira. E nesse desafio que enfrentamos aqui é a pandemia, tivemos que escolher algumas ferramentas que nos ajudassem na realização das atividades com os alunos. E como o Joel falou, escolhemos o Instagram, o arroba focando na química. Lá, publicamos assuntos sobre fake news e divulgação científica. Mas para nos auxiliar, desenvolvemos a sequência didática composta de cinco aulas e dessas cinco aulas eu fiquei com a terceira sobre o obscurantismo e negacionismo, onde eu apresentei definições para os alunos poderem entender melhor do que estamos falando e aonde queremos chegar, o que queremos alcançar com o nosso Instagram. As demais aulas ficarão com nossos colegas e eles tratarão temas como fake news e divulgação científica. Assim, fecharão aqui o nosso pacote e poderemos passar nossa mensagem no Instagram junto com os alunos do Almirante Barroso. As duas últimas aulas da nossa sequência, que serão fake news e divulgação científica, serão aplicadas pelos nossos dois outros companheiros de equipe. Mas essas aulas se resumem a falar o que é fake news e seus impactos na sociedade e na ciência, principalmente relacionando as fake news com a química. E também falar sobre uma forma de combater essas fake news, que é a divulgação científica, um meio de tornar público conhecimento científico. Para finalizar, gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, a CAPES, e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, por proporcionar essa oportunidade a nós, os cursistas.